Fala galera, beleza? Trazendo mais um carrão pra vocês aí, né galera? Hoje a gente vai de picape, olha só essa picape azul linda, galera, olha o parmoço passando aqui, ó Olha só galera, acredito eu que essa picape aqui, galera, seja a 3100, né? Ela é da Chevrolet, né? Muito bonita ela, vocês podem estar vendo aí, né? Esse rodão top aí, ó, o cara modificou ela, né? Tirou do original, botou esse rodão muito bonito, né? Olha só cara, a traseira dela escrito Chevrolet, só pra vocês terem ideia aí galera, ó Muito bonita, agora vamos ver o fundo aqui galera, desse piso aqui, olha só que show, cara Que madeira, muito bem bonito, né? E tudo mais assim, né? Achei muito bacana esse carro, ó, só pra vocês terem ideia da dimensão do carro aí galera Merece um like essa picape, hein galera, ó, deixa eu dar aquele likezão, ajuda o amigo aí, ó Esse retrovisorzinho, cromadinho top, muito lindo, cara, muito bonito Olha só cara, galera, acredito eu que essa picape seja o ano de 1953, tá galera? Só pra vocês terem ideia aí, tá? Só pra vocês terem uma noção aí da picape, acredito eu que seja isso daí, tá? 1953 aí, né? Eu acho muito bonito, quem souber, bota nos comentários aí embaixo aí galera, acredito eu que seja isso aí Essa parte aqui também do vidro aqui, galera, ó No meio, achei muito bacana nesse corte aí, muito bonito Isso aqui eu não sei pra que é, galera, não tem nem noção aí, ó Tá bem bonito aí, galera, ó Agora a partir de dentro aqui, ó Pera aí que é meio difícil de colocar o celular aqui, pronto Pra conseguir entrar aqui, galera É por causa do vidro, né, galera? Tá, como vocês podem estar vendo, né? Olha lá, freio, acelerador, embreagem, né? Muito bonito, né? O plano de marcha ali, bem bacana Tem um CD, tem um biscoitinho ali que rolou ali, ó Galera com fome, né, galera? Muito bonito, ó Esse banquinho, né? De três lugares Esse volante também, ó De madeira Muito bacana, galera Achei muito lindo Bem bonita a caminhonete, galera Vocês têm ideia aí da dimensão da picape zona aí, ó E esse azul, cara Pô, chama muita atenção, pessoal Olha só, olha que show, cara Muito bonito mesmo, galera Bem bacana Então, galera Não deixa de se inscrever Dá aquele likezão, tá? Ajuda um amigão Compartilha Valeu, galera Até a próxima aí, galera Ah, fui! Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau